A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais aperta a fiscalização e repressão ao abandono e aos maus-tratos contra os animais na capital. No início deste mês, o prefeito do Rio sancionou uma lei que inclui o dezembro verde no calendário do município. A lei, de autoria do vereador doutor Marcos Paulo, pretende alertar os moradores da cidade do Rio de Janeiro sobre a violência contra os animais. O Brasil tem cerca de 30 milhões de animais abandonados. E no mês de dezembro, o abandono costuma crescer por causa da chegada das férias. Muita gente vai viajar e, sem ter com quem deixar os animais, coloca nas ruas. A Prefeitura do Rio tem uma campanha de adoção que foi prejudicada em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Este ano, até julho, já foram adotados 242 animais, de acordo com dados do município. O processo de adoção é tudo de bom, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência no início, porque é uma adaptação. Mas é muito, muito bom. E eu estou muito feliz e ela também. Desde o dia 3 de novembro, já está valendo a lei aprovada aqui pela Câmara Municipal do Rio, que inclui o dezembro verde no calendário oficial da cidade. A campanha foi realizada em 2015 no Ceará. De acordo com o vereador doutor Marcos Paulo, autor da lei, serão 30 dias anualmente para conscientizar o carioca sobre a importância de olhar os animais com carinho e respeito. É fundamental que a população seja conscientizada, seja esclarecida, seja educada sobre a importância de cuidarmos, de protegermos os animais e de termos uma relação mais amigável, mais harmoniosa com todos eles. Há sete anos, a ONG Indefesos resgata animais das ruas para adoção. A fundadora e presidente aplaude a nova legislação e pede mais políticas públicas para proteger os animais. É extremamente importante o mês de dezembro ser um mês voltado para os animais. Um mês que todos nós possamos refletir sobre a importância de políticas públicas voltadas para os animais. Políticas de repressão ao crime, políticas públicas voltadas à educação e de políticas públicas voltadas para a prevenção, que é a castração. Políticas públicas que verdadeiramente funcionem. O amor pelos animais está no DNA de Rafaela, que adotou o gato Milk há cinco meses. Ela é contra a compra de animais e faz campanha pela adoção. A sensação de você adotar um bichinho é impagável. Então o motivo de eu adotar e não comprar é que eu não consigo precificar o amor que eu sinto por esses animais, pelos meus filhos. Porque eles são uns filhos para mim. Então eu não consigo precificar esse amor que eu tenho por eles. Eu não consigo precificar o amor que eles têm por mim. A gratidão que eles vão ter pelo resto da vida deu ter dado essa oportunidade para eles, deles poderem ter um lá, ter o que comer, ter onde dormir. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais promete um hospital público veterinário na Zona Norte para o segundo semestre de 2022. O secretário afirma que a Prefeitura vem aumentando a fiscalização e a repressão contra os maus-tratos de animais no município do Rio. A gente tem colocado todos os nossos esforços para aumentar a repressão ao tráfico, aos maus-tratos. Temos o aumento da equipe e o aumento dos atendimentos. Ainda não estamos com todo o efetivo que gostaríamos, nem com todos os equipamentos, mas a gente, sem dúvida, tem transformado o Rio de Janeiro num local onde se punem, onde se fiscalizam os maus-tratos, o abandono e também o tráfico de animais.